Entrem amigos, tomem suas mesas Porque a surpresa eu vou transmitir Estou colhendo uma flor no jardim da vida Pra festejar esta data florida Quero ver todos beber e sorrir Neste momento, quero somente Ver todos contente me dar parabéns Que a data repita por muitos anos Sua felicidade sem desengano Que os anjos do céu digam amém Sirva este povo que quer beber Não quero ver uma taça vazia Estou festejando o meu aniversário Aumentou o ano do meu calendário Sinto o coração transbordar de alegria Todos parentes, colegas e amigos Que cantem comigo pra Deus me ajudar De felicidade, amor e carinho Que o ano que vem Todos juntinhos Faremos outra festa no mesmo lugar Todos parentes, colegas e amigos Que cantem comigo pra Deus Que cantem comigo pra Deus me ajudar De felicidade, amor e carinho Que o ano que vem Todos juntinhos Faremos outra festa no mesmo lugar